Acaba de acontecer uma tragédia na cidade de Suzano, onde dois alunos mascarados invadiam o colégio e matou seis pessoas e em seguida se mataram. Isso acabou de acontecer, a polícia está no local e infelizmente não se tem muito mais o que fazer, né? Os criminosos se mataram. Ronaldo Motoflog, diretamente de Brasília Brasil para o mundo.